Mas que a atribuição do Programa Nacional Sexta Básica no 8º Governo Constitucional implementa, relaciona com a pandemia de covid-19 no meio da ameaça vida e mania na economia nação rota e no mundo, incluindo o Timor-Leste. Também o Ministério Coordenador do Assunto Econômico decidiu que apresentou o Programa Nacional para o Conselho Ministro, que retém aprovação no dado na implementação da UGELA. Mas que o Programa Nacional retém crítica, caso se beneficiar o Sira, também considera o Programa que tira promessa ao Governo União, mas a distribuição sexta básica para a comunidade e o município de Sanolores em Rua, lá incluirá a 15% de Rato Nolo. Muita gente tem 40% de distribuição, mas a gente tem 60% de distribuição. A gente tem que encontrar com a autorização, como a autorização, como a usação, como a importação, como ajuda a fortalecer a distribuição, como a gente tem que buscar o stock local, como essa dificuldade embalar. A segurança no espaço é tão realista, como a importação é bem facilita, acelera o processo de distribuição. A relação reforçada com a empresa e a armazém, a empresa e a distribuidora, o governo decide se reforçar se fosse importação, o governo só se fosse estrangeiro, não é emarrado o direito para o programa sexta-básica. O programa nacional no oitavo governo constitucional aloca o orçamento remontante do congrito no Loresin. Gasparina Sousa, Dilma Suzete, ZMN.